Chegou o gaspachinho, bebê! Só na maldade, mãe! Foi no 2015, estamos chegando! Depois que provou um brigadeiro, nunca mais você quer beijinho, mãe! E ela é uma delícia, mãe! E ela é uma loucura! E vive me fazendo beber De seu pula, pula, vem, bebê! E ela é uma delícia, mãe! E ela é uma loucura! E vive me fazendo beber De seu pula, pula! Eu sou seu papai e ela é minha mamãe! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! E o meu parquinho de dinasões! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! E o meu parquinho! E ela escorrega! E ela escorrega! E ela escorrega! E vai no cavaleio também e ela escorrega E vai no cavaleiro também E ela escurrega E vai 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 Ele se põe, põe, põe Põe, põe, o meu parquinho de diversões Põe, põe, põe O meu parquinho Põe, põe, põe E ela é uma delícia mãe Ela é uma loucura E vive me fazendo beber De seu pula-pula Como é que é mãe? Ela é uma delícia mãe Ela é uma loucura E vive me fazendo beber De seu pula-pula E eu sou seu papai E ela é minha mamãe Eu ponho, 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 ponho Eu ponho, ponho, ponho Eu ponho, ponho, ponho E o meu parque de diversões Põe, ponho, ponho, ponho Eu ponho, ponho, ponho Põe, ponho, ponho E o meu parque E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega E vai com o cavaleio também E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega E vai com o cavaleio também E vai com o cavaleio também E a culpa é de Ricardo, a favor